O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Tramita da Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Marden Menezes do PSDB, que pretende tornar obrigatória a presença de educador físico em escolas públicas e privadas do Estado. De acordo com a proposta, as aulas de educação física devem ser ministradas por um professor devidamente graduado e qualificado. Um profissional cada vez mais indispensável dentro das instituições de ensino. E não é de hoje que a atividade física faz toda a diferença no desenvolvimento escolar. O Ilanis é professor há cinco anos e faz questão de acompanhar de perto essa evolução de cada aluno. Para os alunos do ensino fundamental, a gente trabalha mais questões de desenvolvimento motor, né? Atribuindo a eles um esporte e atividades lúdicas e recreativas, possibilitando para eles serem adultos mais ativos fisicamente. E um projeto de lei de autoria do deputado Marden Menezes torna exclusiva e obrigatória a presença do profissional de educação física em todos os níveis de ensino. Desde educação infantil ao ensino médio. É mais no sentido de preservar o desenvolvimento, a constituição física das nossas crianças e até o seu desenvolvimento psico-social. Não é só a parte física, mas é a parte também psicológica. Então é o profissional de educação física aquela pessoa que está habilitada, capacitada, qualificada a orientar e a ministrar as aulas de educação física. Então o nosso projeto prevê essa garantia de que em todos os níveis de ensino na rede pública e na rede privada também de ensino no estado do Piauí, que somente profissionais formados em educação física e devidamente habilitados possam ministrar aulas de educação física. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual Wilson Brandão, do PSB, está preocupado com a falta de água no município de Pedro II. De acordo com o deputado, a situação é grave e cobra providências das autoridades. Nós entramos em colapso no fornecimento de água em Pedro II. Essa crise hídrica tem levado a uma série de transtornos para a população da zona urbana e da zona rural também. Nós não temos uma estrutura como tem no semiado de carros-pipa, porque é uma região que não tem esse hábito de usar carros-pipa. E a verdade é que agora nós chegamos no limite máximo. Nós já tivemos reunião na GESPIS com o presidente Emanuel Filho, que contactamos com o governador Elton Dias, que prontamente nos atendeu, com o pessoal da Defesa Civil, através do deputado Elisaia, seu secretário. Mas a verdade é que, não obstante todas as boas ações e as boas intenções, a solução está longe de ser encontrada ainda. E eu queria aqui fazer um apelo dramático ao governador Elton Dias, para que a gente possa buscar a solução definitiva à questão da água de Pedro II. O deputado estadual João Madson Nogueira, do PMDB, fala da expectativa para a votação nesta terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, da proposta do Governo do Estado de criação do Fundo Estadual de Participações. A expectativa é muito boa. Nós queremos aqui parabenizar o governador Elton Dias e ao secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, por ter mandado esse projeto para esta casa. Esse projeto não quer dizer que vai ser apenas na área da Bacia Leiteira. Não. Essa primeira empresa que vai se instalar aqui é na área da Bacia Leiteira, que vai se instalar na região de Piracuruca, São José do Divino. Mas não quer dizer que em outras áreas não podem ser feitos. Pode sim. E é importante. O governo é um indutor da economia desse Estado. Então, eu acho que a oposição entendeu. Nós estamos acatando também no nosso projeto duas emendas do Gustavo, para que possamos estar tirando o que veio é a participação do Fundo da Pobreza e, ao mesmo tempo, colocando dentro desse projeto um representante dessa casa para o Conselho. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, no canal digital 16.1, da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.